Salve, Marçalvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal Galutube, notícias pipocando, polêmicas, contratações e você sabe que aqui você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. Antes de começar o vídeo, gostaria de falar pra você que a California Fashion, nosso patrocinador, está sorteando 300 reais em vale-compras no dia dos namorados, dia 12 de junho. A California Fashion é uma loja top demais. Roupas, calçados, acessórios, moda masculina e feminina disponível na loja física em Vespasiano, no Instagram e também no WhatsApp enviando pedidos para todo o Brasil. Então vale a pena demais você estar conferindo aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, beleza? Pessoal, o Atlético está com alguma polêmica aí nos bastidores entre Cazares e Luan. O Cazares brincou com o Luan, falando que a próxima vez que ele pedisse para bater a falta, ia mandar ele para aquele lugar. Os dois são muito amigos, porém o Luan estava de muita cabeça quente no momento e acabou falando com o jornalista que não é um jeito de se brincar, que ele não gostou e falou dessa forma. Imagina se eu brincar com o Cazares da forma com que ele chega no treino. Não ia pegar bem. Então ficou essas coisas aí no ar, esses bastidores meio complicados, porém o Luan agora à tarde soltou um vídeo esclarecendo essa polêmica, pedindo desculpas pelo ocorrido, falou que ficou chateado no momento, mas que tudo já passou e que o importante é a vitória. Colocou panos quentes, falou que já conversou com o Cazares e já está tudo bem. Então atualizando você, já está tudo bem e a gente espera que realmente esteja porque temos um jogo importantíssimo na quinta-feira e precisamos demais, demais mesmo, de passar de fase. É um dos jogos mais importantes do ano, na minha visão, até aqui, já que a Libertadores já foi embora. Então a Copa do Brasil, financeiramente também, é a disputa mais importante do Atlético até aqui. Tudo bem aí com o elenco, a gente espera que esteja e vamos passar para a próxima notícia. O São Paulo estaria interessado no atacante Ricardo Oliveira. É isso aí, pessoal. Saiu aí na mídia e você já deve ter visto a notícia aí nos sites, principalmente de São Paulo, né? No UOL também saiu. O São Paulo poderia fazer uma oferta nos próximos dias pelo Ricardo Oliveira. E eu te pergunto, será que o Ricardo Oliveira ainda tem alguma coisa a oferecer para o Atlético? Será que essa fase dele, medonha, vai passar? Ou será que ele vai continuar nessa péssima fase, sem movimentação, nem não agregando nada no Atlético? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Se o Ricardo Oliveira, que ganha um dos maiores salários do elenco, tiver alguma coisa a mais para oferecer, tudo bem. Por mim, ficaria. Ele ajudaria o Alejandro ali no dia a dia a melhorar cada vez mais. O jovem está ganhando a torcida, está ganhando a comissão técnica, fez mais uma excelente partida no último jogo. E essa é a pergunta que eu gostaria que você desse a sua opinião aqui nos comentários. Se o Ricardo Oliveira ainda pode agregar alguma coisa para o Atlético no São Paulo, não se trata a possibilidade de pagar a multa na totalidade, porque é muito alta para os padrões brasileiros, mas poderia ter algum jogador que poderia estar entrando nessa negociação, nessa possível negociação. E eu vejo três nomes interessantes caso o São Paulo realmente queira investir no Ricardo Oliveira. O nome do Hudson, que é um volante que passou no rival, um volante de muita pegada, bom cabeceio, bons chutes fora da área, muito bom na marcação. Vejo também o nome do atacante de lado Everton, que passou pelo Flamengo, que fez gol naquela Copa do Brasil contra o Flamengo. Você se lembra bem dele, jogador raçudo, vai para dentro, bom drible, bom chute. E também o nome do Hernanes, que não vive em lua de mel com a torcida. Dessa volta, a última volta dele para o São Paulo, ele não foi tão bem. Então eu vejo esses três nomes como nomes bacanas, beleza, para uma possível troca envolvendo valores, dar um jogador, vai o outro e uma compensação financeira, né? Então manda para mim aí nos comentários o que você acha desse caso do Ricardo Oliveira. Se tem algum jogador no São Paulo que te interessaria, no meu ver, esses três nomes me interessaria demais. Galera, falando em atacante, o papagaio deve estar de saída do Atlético, né? O jogador não está feliz com as poucas chances recebidas e tem recebido sondagens de alguns times, né? Atlético Paranaense, Chapecoense teriam sondado o Palmeiras para adquirir o jogador que está emprestado pelo Atlético, visto que não está jogando, né? O Alejandro nessa excelente fase, o Ricardo Oliveira é o titular, então o papagaio vem ficando cada vez mais, mais esquecidos e ainda não bateu as suas asas no nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Também juntamente com ele podemos ter a saída do Lucas Cândido e também do Hulk, né? Lucas Cândido já vem recebendo sondagens, inclusive de clubes do exterior, mas alguns clubes aqui no Brasil sondou o Lucas Cândido, né? Ele deve sair no meio do ano, não estou cravando, mas a informação que eu obtive é que ele pode sair. E também teve sondagem pelo lateral Hulk, né? O reserva do Fábio Santos, agora que o Lucas Hernandes chegou, aí que ele não vai jogar mesmo, né? Então alguns clubes aí que não foram revelados ainda têm interesse no Hulk. Eu acho bom para ele ganhar um pouco de rodagem também, né? Para ele ganhar um pouco de cancha, porque dentro da comissão técnica ele é visto como um jovem potencial grande, com um grande valor em potencial, precisa melhorar alguns aspectos e uma rodagem vai fazer muito bem aí para o jogador. Vou estar deixando para você também aqui na tela final daqui a pouco um vídeo que eu fiz mais cedo sobre o Leonardo Gil, que é um rolante muito bom, muito bom e cairia como uma luva no Atlético. O que você acha dessa contratação? Deixe nos comentários aqui, dessa possível contratação, tá gente? Possível contratação. Deixe aqui para mim nos comentários aqui, esse atualizando o Atlético, essas notícias, o que você acha de cada notícia dela separadamente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, eu sempre respondo aí os comentários da galera, né? Deixe o seu like no vídeo, você que não for inscrito, inscreva-se no canal, é muito importante, além de ficar atualizado de tudo que acontece no Atlético, você concorre aí a uma camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro, a meta é 20 mil inscritos. Então faça parte já da nossa família, um abraço e eu fui! E aí E aí E aí E aí